Ele diz que. São todas as minhas escolas que estão acabando. Então vamos ver aqui o cupete, que é o que é que eu comprei, o que é o que eu fiz. Mesmo, o que é pesado um pouco? Já. Estou nas minhas escolas. Bom dia Porque o cadáver se eu tiro Se cuts aqui Se! Não, não é nada Vá! Vamos lá pra o finalizar o máximo Deve, acho que pode nem calça para poder descer Deve ser um pouco Deve ser assim Se quiser Se for me escuro Se quiser Deve ser uma vez Deve ser assim Estou em si Deve ser um pouco 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 O que é isso? 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 Bom dia! Um momento! Estão trai para a direita Ia a direita Estão trai para o local Estão trai para a direita Estão de la Lujer Estão trai para a direita 324 O cara da, mas não aparece um o que eu tinha, mas não tinha o comando agora. Permite-te a fazer uma comanda? O cara do que está recebido? O cara do que está recebido? O cara do que está recebido? 360km mas não sei mas porque apareceu 324km porque a última comanda a veniu yet 4 5 5 6 7 8 8 8 é E aí? E aí? E aí? Ele não se vê! A arreglar. É, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. A fost comanda Gresita, não? Não, a recepção é um recepção A recepção é um recepção A recepção é um recepção 36,00 de um recepção de 360,00 A, 36,00 Não, não é um recepção de 360,00 Não tá Certo ali Acredito É, é, é Sim A consulta É, é, é Tchau.